Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Tia Letícia chegou aqui para fazer a segunda atividade de hoje junto com vocês. Vocês conhecem esse desenho aqui? Isso mesmo! É um coração! Coração! Outra pergunta, vocês conhecem essa cor? É a cor vermelha! Lá no material de vocês, a gente enviou essa folha de atividade. É um coração igual esse que acabamos de ver. E nós precisamos pintar esse coração. De que cor? Vermelho! Vamos usar o giz de cera para pintar esse desenho. Vamos lá? Separe seu material, a folha de atividade e o giz de cera vermelho e vamos pintar com a Tia Letícia. Pegaram o material? Vamos começar a pintura? Segure o seu giz de cera com a mãozinha e vamos pintar o coração. Coração! Bem bonito! Vamos deixar o coração bem vermelhinho. Estão conseguindo fazer? Está dando certo? Olha como o meu está ficando. Vamos continuar? Turminha, terminei de pintar o meu coração. Olha só como ele ficou. Bem vermelhinho. Um coração vermelho. E o de vocês, como ficou? Tira uma foto para a Tia Letícia e manda aqui no e-mail, que eu quero ver como ficou o seu coração. Combinado? E agora, sabe o que eu vou mandar para vocês? Um coração bem bonito! Um beijo! Tchau!